Muito bom dia, boa tarde ou boa noite e bem vindos ao intervalo para jantar do main event de 500 escoteiros aqui do Plana Earth Poker Tour, um torneio com mais de 100 entradas registadas e está aqui mais uma. Manuela Machado, muito boa noite. Boa noite. Manuela, é regularíssimo aqui dos torneios no Estoril, apareceste agora aqui mais tarde porque estás a entrar nos níveis com antes, ou estratégia, ou chegaste agora? Cheguei agora, não é estratégia, a estrutura são montes blinds deep e, portanto, entra-se quando se pode. Há valor em jogar mais cedo, há valor em jogar mais tarde, mas é indiferente. Continua a haver valor em entrar, por exemplo, no dia 2? Acho que é 300 e 600, o primeiro nível, acho que sim, são 50 bebês. Acho que quem sabe jogar torneios e quem gosta de jogar torneios, 50 bebês deep ainda é perfeitamente jogável, portanto sim. Portanto, nós agora com 110 por aí, achas que chegamos fácil aos 150, tu que estás habituado a virar a casa no Estoril, deixamos fácil aos 200, e os 200 parecem muito distantes. Esperemos que tenham o maior número possível de entradas, a Malta quer estes torneios grandes, acho que isto tem tudo condições para ter bons torneios cá no Estoril, tenha o mais possível, se forem 200 são 200, não é por serem 150 ou 200 que muda, mas que tenha o melhor possível para ter sucesso. Para parar-se pelo ser gordo e... Para também, mas principalmente para atrair ainda melhores, porque quantos melhores e mais houver por ano, melhor isto fica e tem condições para isso, portanto é aproveitar as condições que há. Faz sentido, faz sentido. Já agora olhando rapidamente aqui para o calendário, torneios de heads up, o team event eventualmente não vai arrancar, não apareceram equipas também, ser no dia 1 do main event não ajuda, o heads up, o i-roller, há algum torneio que tu olhes assim de lado, se eventualmente correr menos bem o mini event? Pá, olhei assim muito por alto, equipas assim para a brincadeira talvez... Este agora já não vai dar, não é? Já não dá, é verdade, portanto já não vai vir brincadeira. Head up não, heads up não vai dar, porque não sei, ainda assim menos que este, i-roller dificilmente, não sei, isto também... Ganhas um mini, perdão. Ganhas um outro e, portanto, exato, vou ganhar um mini, não sobra tempo para mais. Olha, muito boa sorte nas tuas primeiras caras aqui neste mini event, deixa lá uns abraços para a malta do caso. Então um abraço lá para a malta, é para os, para a malta do costume, não vou estar aqui a dizer nomes, para a malta lá do office... Assim ninguém se sente excluído. Pronto, é exato, é para a malta do office, para o Mauro, para o Sérgio Calhantunes todos os dias, para o Marovas, que ele obrigou-me a dizer o nome dele, para a Vanessa... Recebes comissão se estás no nome dele? Recebo comissão, recebo, assim, uns carinhos na cabeça, é isso. Justíssimo, olha, obrigadíssimo, muito boa sorte. Nós vamos continuar a acompanhar as principais incidências no live report do pogrbt.com.